As vezes não sei explicar O que é Que a casa vai cair Com essa tentação E pensa que sim Sabendo que eu não vou exigir Ela tem pecado foda-feira Vem consiga 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 foda-feira Diz que me quer, já bora cedo Quer de noite, tardecer Confesso que não tenho medo Diz que não me quero, já bora cedo O destino do corpo só se rindo Sou príncipe, eu não me quero, já bora cedo E a sorte de um rapido Nunca tudo E eu não vou ter nada Isso assim é bem Eu vou te E eu não vou ter nada Que eu não vou ter nada Eu não vou ter nada Eu não vou ter nada Não quero ter nada Deve deixar Vou te dar Não vou ter nada Eu não vou ter nada O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E aí 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 E aí